Início Futebolia Liga Benfica-Quiaton Parques Não esquece o Benfica na estreia pela seleção Percorre a galeria de imagens acima clicando sobre as setas O médio fez o primeiro jogo pelos EUA e teve a companhia da família Equipada a rigor, Quiaton Parques representou a seleção nacional dos Estados Unidos da América pela primeira vez Num triunfo, 3 a 0, sobre a Bolívia, em Filadélfia O médio benfiquista, de 20 anos, teve a companhia da família Que se exibiu com camisolas do Clube do Luz um sonho realizado Que honra fazer a minha estreia pela seleção dos Estados Unidos da América Um grande obrigado à minha família e aos meus treinadores de formação por terem feito a viagem Tornou o momento ainda mais especial, escreveu Quiaton na rede social e Instagram O médio chegou ao Benfica na época 2017-18, proveniente do Varzim Realizou 31 jogos pela formação B, nos quais apontou 7 colos Pela formação principal, alinhou 6 vezes No primeiro encontro pela seleção, Parques foi lançado aos 61 minutos, pouco depois de o resultado final ter sido fixado Que sejam nootenes lá, com certeza do Varzim